Volkswagen Virtus 2023 fica mais seguro e ganha a versão inspirada no Santana. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Sedã parte de R$ 103.990 com 6 airbags de série em todas as versões. O Volkswagen Virtus aposentou a versão esportiva GTS para oferecer a motorização 1.4 Turbo Flex em uma nova configuração de proposta mais luxuosa na linha 2023. Além do visual retocado, o sedã compacto médio ganhou equipamentos para ficar mais competitivo. Os preços vão de R$ 103.990 até R$ 144.990. Na linha 2023, todas as versões do Volkswagen Virtus passam a ser equipadas de série com faróis de LED e 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Lembrando que antes eram apenas 4. Preços do Volkswagen Virtus 2023. Versões de entrada Virtus 170 TSI manual por R$ 103.990 e Virtus 170 TSI automático por R$ 112.990. Versões intermediárias Virtus Comfortline 200 TSI automático por R$ 121.990. Virtus Highline 200 TSI automático por R$ 130.030. E a nova versão topo de linha Virtus Exclusive 250 TSI automático por R$ 144.990. Visualmente, o sedã recebeu retoques nos para-choques, faróis e lanternas. O interior recebeu melhorias no acabamento e novos equipamentos de série, como o painel digital e o carregador de celular por indução desde a configuração de entrada. A versão Exclusive, inspirada no primeiro sedã nacional da marca com injeção eletrônica, O Santana EX Exclusive de 1990. O Virtus Exclusive conta com detalhes estéticos diferenciados, como lanternas escurecidas, rodas de 18 polegadas e emblemas alusivos nos encostos dos bancos dianteiros, no painel e nos paralamas. Nas versões 170 TSI manual e automática, o Volkswagen Virtus repete a estratégia do Polo, e passa a ser oferecido com uma variante menos potente do conhecido motor 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros com injeção direta, que gera até 116 cv de potência e 16,5 kg de torque. O propulsor, que substitui o antigo 1.6 aspirado, pode ser combinado ao câmbio manual de 5 marchas ou à caixa automática Tiptronic de 6 velocidades. Com esse motor, o Virtus 2023 manual acelera de 0 a 100 km por hora em 9,2 segundos, contra 11,2 segundos do automático. A velocidade máxima é de 196 km por hora no manual e 192 km por hora no automático. Nas variantes Comfortline e Highline 200 TSI, o mesmo motor segue entregando até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, sempre com transmissão automática. Essas versões aceleram de 0 a 100 km por hora em 10 segundos e atingem a velocidade máxima de 196 km por hora. Curiosamente, a versão de entrada manual menos potente é mais rápida no 0 a 100 que as versões intermediárias de motor mais potente. Na nova versão topo de linha Exclusive, o Virtus é equipado com 1.4 Turbo Flex de 4 cilindros de 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque máximo, também casado com o câmbio automático Tiptronic. O modelo mais potente alcança os 100 km por hora em 8,2 segundos, sendo mais rápido que o finado Virtus GTS, que cumpria a prova em 8,7 segundos. O Virtus Exclusive 250 TSI chega aos 209 km por hora de velocidade final. Principais equipamentos de série Virtus 170 TSI manual por R$ 103.990. Vem com 6 airbags, controles de estabilidade e tração, frenagem automática pós-colisão, monitor de pressão dos pneus, sensores de estacionamento traseiros, direção elétrica com ajustes de altura e profundidade, ar-condicionado, 4 vidros elétricos, travas e retrovisores com acionamento elétrico, controle de cruzeiro, volante multifuncional, sistema de som Composition Touch com 4 alto-falantes, carregador de celular por indução, painel digital de 8 polegadas, rodas de liga leve de 15 polegadas, entre outros. Na versão 170 TSI automática, que custa R$ 112.990, são adicionados o controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, saída de ar-condicionado e duas portas USB-C para o banco traseiro, descanso de braço dianteiro, sistema Start-Stop e volante revestido de couro. O Virtus Comfortline 200 TSI, por R$ 121.990, recebe o motor 1.0 turbo mais potente, chave presencial, ar-condicionado digital, bancos revestidos de material que imita couro, câmera de ré, rodas de liga leve de 16 polegadas, faróis de neblina, freios a disco traseiros, faróis de neblina em LED e sistema de som com 6 alto-falantes. A central multimídia VW Play é oferecida como opcional. Na versão Highline 200 TSI, ao custo de R$ 120.030, há o acréscimo de sensores de estacionamento dianteiro, faróis com acendimento automático, sensor de chuva, detector de fadiga do motorista, rebatimento elétrico dos retrovisores, frenagem automática de manobra, painel de instrumentos digital de 10 polegadas, central VW Play, acabamento do painel em vinil e rodas aro 17 polegadas. Essa configuração ainda conta com a gratuidade das três primeiras revisões, a cada 10 mil quilômetros ou anuais. Por fim, o Virtus Exclusive 250 TSI, por R$ 144.990, adiciona ao pacote da Highline o acabamento interno exclusivo, aerofório traseiro, seletor dos modos de condução e as rodas de liga leve aro 18. Com os novos preços, o Virtus ganha fôlego e se renova para brigar com o novo Honda City, Fiat Fastback e até com as versões de entrada do Toyota Corolla. As mudanças serão suficientes para manter o Virtus competitivo diante de tantos SUVs do mesmo preço? Gostou das novidades do sedã? Comente!